É, pessoalzinho, hoje a gente tá aqui no Rage 2, bora começar esse gamezão aqui então. Bora clover o personagem, vamos com essa... esse carinha aqui. Bora, bora, bora começar aqui então. Vamos ver pra onde a gente vai primeiro, acho que tá aqui, peraí, deixa eu ver, aqui eu acho. Aqui, bora, 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 pegar uma armazinha aqui, mirou, sacudiu, bora. Ô louco, que isso? Beleza, beleza, cuida lá então, não se chora. Uou! Bora, bora, bora. Ô, mira certo, caramba, ó o cara. Ah, cara, não tem aquele bagulho de mira da... Ah, não tem aquele negócio de mira da hora, mano. Tipo assim, você clicou na mira e vai, entendeu? Nossa senhora, nossa senhora, nossa senhora. Foi, matei, 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 matei. Hum! Bom, eu tenho que ir. Onde tem que ir, caramba? Vão, vá, 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 o, o, ao pátio. Onde que é o pátio? Onde que fica o pátio? Onde que é o pátio? Só que o pátio é aqui? Sei lá, eu, onde que é o pátio? Ah lá, o pátio. Nossa! Daera. Ok. Tá indo, mulher, calma. Tá, porra, o tamanho disso. Tá, porra, o que é o pátio? Tá, porra, o pátio? Tá, porra, o pátio? Tá, porra, o pátio? Cidma. Cid. Arranpou a cabeça dele. Ô, calma, ô Sua educação Tá doido, né? Mas ainda tá cheia do Jersey e tudo É, mas é o que a gente tem Agora vai É muito melhor do que eu esperava Sério? Não tem nada que fale onde é É, perdi pra trocar rapidamente de armas Recentemente usando um pá Beleza, bora Bora, bora Aê, Walker A Sargento Mãe quer você no pátio Se manda O que os carrega? Foi, 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 foi Sai Ô, cara, caiu, ô, cara Ô, cara Ô, caramba Ô, cara, aqui, mano Ô, cara, aqui, mano Travando tudo, travando tudo Aqui, ó, pô Nossa, mano Travando tudo Aqui O WhatsApp Mata esse cara, mano Agora ele tá certo Matou, 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 matou Nossa, que bagunça, meu Deus do céu Morreu, 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 morreu Morri Morri, que droga, mano Sou muito ruim Vai até o pátio Se eu soubesse onde fica esse pátio Eu ia, né, mano Não tem nada pra sinalizar, mano De onde fica esse negócio Nada Não sei se é aqui ou não é Sei lá Toma, 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 toma Isso, isso Que outro, que outro, que outro Nossa, esse jogo é meio ruim, mano Nossa senhora Tá vindo aqui, tá vindo aqui Tá vindo aqui, tá vindo aqui Ó, bicho vindo, ó, bicho vindo Ah, eu vou aí, tô nem Não cagou pra vocês Ah, é, morreu, morreu, morreu Bora, bora, bora Antes que se pate pra cá Pra cá, pate pra cá Pra cá, mas como eu vou passar pra cá Ó, o maluco, o maluco, o maluco Mudar de dispositivo Como assim Mata Nossa, bem na cabeça, mano Toma, toma, toma Eu errei tudo aqui Foi, foi, foi Isso mesmo Cadê, cadê, cadê Onde fica o pátio Onde fica o pátio O pátio maluco Cadê o pátio Aqui o cara Olha o cara A mamãe tentou manter você longe dessa armadura como pôde Por que será? Tá com inveja ali? Mas é claro Eu teria sido a ranger mais nova Fazer os juramentos Se não fosse essa merda Com os nanotritos Cadê o pátio? Aqui, aqui, aqui Achei, apareceu, apareceu Como que eu vou pra lá, mano Do céu Esse negócio é maluco aqui, mano Tá gente de fogo aqui Como é que eu vou? Aqui, passei Subi, subi Agachar Ó, ó, ó Tem bicho ali, tem bicho ali Tem bicho ali, ó Ó, tô mirando aqui, ó Matei, matei Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Cabeça, cabeça Lá em cima, 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 lá em cima Bota a cabeça aí, bota a cabeça que você vai levar, bota Vagabando Toma Corre pra cá, corre pra cá Vamos lá, mataram aqui, mano Mataram aqui, mano Não, mano Nossa senhora Onde que eu tenho aqui? Tem nada significando que eu tenho aqui, mano Entrei pro suco Coisa aqui Isso aqui Isso aqui é pra cá Deixa eu subir aqui pra mim, velho Deixa eu subir, só eu subir aqui Bora, bora Bora, bora Olha o cara aqui Olha o cara aqui, ó Pô, olha o cara aqui Cabeça, cabeça, cabeça Toma Toma Segura Aí Foi, 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 foi Matou, matou, matou Preciso recuperar minha vida, mano Já era, já era, já era Nossa, nossa, nossa Acabei com a vida dele, ó Já era, já era, já era Nossa, mano Os caras botam do nada, mano Calma, 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 calma Não Depois de carregar, dá pra usar a sobremarcha e despedaçar os inimigos Matou, matou, matou Isso Isso Valver Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Esse patio Meu Deus Deus Esse patio Esse patio Nunca aparece, meu Sei lá onde tá esse pátio Toma, toma, toma Cabeça na cabeça Nossa, esse daqui é daqueles que correm, mano Toma Vagabundo Vagabundo O maluco, cadê ele? O cara pressionou Toma, vagabundo Toma Me matou Tranqueira Que reiva, que reiva, que reiva Ele se esconde, mano Tranqueira Olha o que eu vou tanto Bicho do janho Matei, matei Tem mais, tem mais, tem mais Pega Já era, já era, já era Matei, matei Calma, calma, calma Sobe, sobe, sobe Bora, 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 bora Já era, matei Eu nem tenho que respirar o caboclo aqui Aí, cheguei, cheguei A arma do muro precisa de munição Vai, vai, vai Você, com a situação do Ranger Jersey Querida tia Brawley Com o decorada Ranger e Idol Especialmente da Lily Ela me acolheu quando os meus pais morreram É a manzona dura que todo órfão merece Me apresentamos Vem cá Carvadura do Jersey Jersey Ele foi morto Se teve coragem de vestir a carvadura Vai ter coragem pro trabalho dele Que porra é essa? Eu nunca vi nada tão grande Mas é ovo fácil Ah, não Ele deveria estar morto General Cross Continue Eu quero os primogênitos O resto morre General Cross É o líder dos vilões A autoridade Nosso bicho papão História pra assustar crianças como eu Eu não sei se a Brawley surtou Ou se é verdade Eu só sei que Se for ele Eu não vou deixar passar Fim, fita Alto lá Isso é uma ordem Cuidado Eu não sei se a Brawley surtou Não sei se a Brawley Não sei se a Brawley Eu não sei se a Brawley O que é isso? 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 Só uns 20 sobreviventes. Estamos cavando as ruínas. O que é isso? 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 Não podeす de informações sobre sobre a minha... sobre a Sargenta Irvina Prowley da Unidade Ranger. Processando. Arrumando o protocolo de segurança. Acabarada. Rangels, esperando que você não fosse morrer em um ataque destes, visando atacar Rangels e Céus. Você é a água secreta. Desculpe não ter contato. Agora você tem acesso em vinhal à Aska e à tecnologia dentro dela, à geladeira. Imagine passar centenas de anos nessa coisa. Fomos eu, seus pais, todos os originais, congelados como picolé. E daqui nós emergimos e escorraçamos a humanidade. Dentro da Ark tem um distribuidor de IT e acessão, que é o meu maior presente para você. O dispositivo aumenta os nanotritos no seu sangue e dá a você poderes sobre-humanos. Não tem outro jeito de dizer. Entre na Ark e ative-os. Vejamos que tipo de surpresa você tem para mim aqui, pra aula em fantasma. Ela está morta, mas ainda está no colímpio. A Arca está ali, mas como que eu entro para ir lá? Isso aqui, aqui. As Arcas são extremamente valiosas. Podem conter armas de Arcas, habilidades de nutro... Aham. Então eu só tenho que botar a mão nesse buraco estranho e torcer para dar certo. Vou tentar, né? Bem-vindo à Câmara de Simulação. Aqui você será capaz de treinar e adquirir proficiência no uso de suas armas de Arca e ID Acessões. Você instalou o ID Acessão passada com sucesso. Com a sessão passada, você conseguirá esquivar-se de ameaças e ficará mais difícil de atingir. Com a sessão passada, você conseguirá esquivar-se de ameaças e ficará mais difícil de atingir. Com a sessão passada, você conseguirá esquivar-se de ameaças e ficará mais difícil de atingir. Muito bem. Uma simulação permitirá que você treine o uso de sua sessão passada para esquivar-se de fogo inimigo. Uma simulação permitirá que você treine o uso de sua sessão passada para esquivar-se de ameaças e ficará mais difícil de atingir. Uma simulação muito grande. Certo? Não, tente de novo Precisa tentar de novo Não, tente de novo Você precisa fazer isso novamente Repita, por favor Obrigado É estranho receber informações de uma tia que já morreu Não, tente de novo Pessoal, vou deixar os próximos aí Se caso vocês quiserem a parte 2, beleza? Então, um beijo pra quem quer Um beijo pra quem não quer Falou e é nóis e fui Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal E até o próximo Falou, pessoal Tchau Fui Tchau Tchau Tchau